Olha pessoal, essa vaquinha que vai estar chegando hoje na nossa fazendinha fica no vídeo até o final, não sai do vídeo essa é a vaca do sino, muito linda, você já conhece ela que tem uma parecida com ela lá na fazenda Chapéu do Gato não sai do vídeo, fica até o final para nós ver ela chegando na fazenda é pessoal, como vocês viram, quem vai estar chegando hoje aqui na nossa fazenda é a vaquinha do sino, essa vaquinha ela é muito famosa vocês já viram ela várias vezes lá na fazenda Chapéu do Gato e se eu não me engano na fazenda JC tem ela e também na fazenda da Bela e do Davi, eu acho que também tem olha que maravilha que está a nossa criação esse pasto aqui pessoal, nós estamos botando um tipo de adubo nele olha, sempre verdinho mas no vídeo passado, vocês lembram que chegou o touro bandido e no outro vídeo tinha chegado esse daqui já se passou-se dois dias que esse chegou e já se passou-se quatro dias que esse chegou ou seja, nós vamos pegar eles agora e levar para o pasto para que daqui a pouco quando chegue a vaquinha ela fica sozinha aqui, que eles não podem ter contato com ela ainda o nosso fazendeiro está aqui, só observando tudo vamos estar abrindo aqui, abrindo devagar vamos ter que colocar um óleo nessa porteira aqui que ela está travando vai, vai, vai rapaz, esse boi aqui é muito pesado que bicho pesado vai, boi filho da peste vai, vai a Elinaya a maior alegria depois nós vamos estar fazendo uns treinos com os marrocos com esses boi pessoal por isso que eu digo que é importante vocês se inscreverem no canal e deixar o like para vocês não perder os vídeos porque vai ser um treino de rodeio que nós vamos estar fazendo aqui mesmo vai ser só um treino, mas vai ser top vocês vão gostar, viu? vai, vai rapaz, as guampas desse bicho aqui é muito grande deixa eu fechar aqui olha as guampas desse bicho e tem gente me perguntando ó Jack, por que tu não coloca comida aqui para eles? porque eles já comem aqui pessoal esse coxo a gente bota sal para eles lamber sal e tomar água vai, 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 vai rapaz, olha o tamanho das pontas desse bicho meu amigo do céu esse aqui é grande, viu? esse daqui, ó que é o touro bandido esse aqui vocês nunca viram em lugar nenhum a primeira vez que você está vendo é aqui na fazenda do fazendeiro Jack acredito eu, né? porque eu acompanho muito canal de fazendinha e nunca vi esse boi bandido em lugar nenhum é a primeira vez nós ainda tem mais um das pontas grandes olha aqui, ó só aqui já é dois da ponta grandona rapaz do céu dá para fazer um berrante, viu? tira na gompa desses bichos tá doido agora vamos dar uma passada ali no pátio da fazenda para ver como é que está que já está ficando de tardezinha daqui a pouco já chega a vaquinha fica aí, não sai do vídeo não vem aqui comigo olha como é que está final de tarde vem aqui comigo olha, o cavalo continua aqui o Gil está viajando, pessoal o cavalo dele está aqui que é para não ficar tomando sereno daí depois nós coloca ele lá para dentro toda vez nós coloca ele lá para dentro depois bota para fora e não tiramos a cela porque seu Gilvan ele pediu para deixar que esse cavalo está com costume ruim que quando bota a cela ele está ficando muito bravo daí eles estão acostumando aqui, ó como vocês já estão vendo está meia noite Tiringa que faz tempo que não vem aqui na fazenda o velho o albino vocês sabem, né? do que eu estou falando e o seu e ela eles estão conversando aqui no final de tarde preparando esse terreno aqui, ó preparando já tem uma água aqui para os bichos beberem vai dar até para nós soltar um gado aqui nesse terreno, viu? vamos plantando uns negocinhos ali mas dá para nós vamos cercar aqui depois vamos cuidar que está chegando a vaquinha do sino vem aqui comigo não sai do vídeo não vem cá, vem cá olha aí pessoal o caminhão chegando com a vaquinha do sino que coisa mais linda essa vaca, cara pensa num dinheiro bem dado que a gente deu para comprar essa vaca coisa fina, viu? fazendeira aqui, ó alegre que bom que a gente tirou o gado que estava ali deixa eu fechar aqui que a gente esqueceu de fechar senão ia abrir aqui para ela passar olha que coisa mais maravilhosa olha isso ela também é pesada viu pessoal ela não é leve não eu acho que essa bichinha está prena meu, que vaca mais bonita rapaz pia para ele uma dessa aqui nós não tinha na fazenda ainda nós já tem a mimosa nós tem a formosa nós tem a dengosa essa aqui é amorosa vai ser o nome dela o nome dessa vaquinha vai ser amorosa muito bonita por sinal das contas fazendeiro está animado por estar vendo ela aqui, viu? e não perca o próximo vídeo que vai estar chegando um boi muito bonito também vocês vão ver só que boi lindo que vai chegar no próximo vídeo o próximo vídeo